Não vá sair sem se despedir Deixe ao menos um cheiro num canto qualquer Não vá sumir logo agora que descobri teus encantos Teu plano qual é? Me enfeitiçar, derrubar as fronteiras Em mim, me hipnotizar Escrever outra página Lírios brancos combinam com meu bem Borboletas e risos, lua cheia também Você demais sempre me faltou Não desvie os teus olhos Do nosso amor Me enfeitiçar, derrubar as fronteiras Em mim, me desmortear Escrever outra página Redecorar Minha casa Lírios brancos combinam com meu bem Borboletas e risos, lua cheia também Você demais sempre me faltou Não desvie os teus olhos Lírios brancos combinam com meu bem Nosso amor Lírios brancos combinam com meu bem Infeitiçar Infeitiçar Derrubar as fronteiras Em mim, me hipnotizar Escrever outra página Escrever outra página E decorar Minha casa Lírios brancos combinam com meu bem Lírios brancos combinam com meu bem Lírios brancos combinam com meu bem